E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo aqui é bem curtinho, especial, pra mostrar pra vocês que chegou. É galera, chegou, meu decimus 4 chegou, e eu vou fazer o unboxing aqui, rapidaço, pra mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo abrir. Vamos ver. Tô muito feliz, tô aqui ansiosa. Eu acho que eu não vou conseguir, porque essas porcaria aqui são sempre ultra, mega, bem fechadas. Aqui, vamos lá. Um negócio aqui, sei lá o que é isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Ai, que difícil galera, mano. Olha aqui, já dá pra ver. Olha que lindo, gente. Aqui, deixa eu ver se dá pra focar direitinho. Olha que gracinho, olha. Lindo, né? É isso aí. Vamos lá. Abrir. Tá aqui. Olha que legal que veio dentro. Um pôster. Tá aqui. O CD. Lindão, né? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês que chegou o meu DC-04 e eu já vou colocar lá pra instalar. E se der tempo, ainda vai ter gameplay hoje, hein? É isso aí. Se você curtiu, não esquece do like, do favorito aí, porque ajuda bastante na divulgação do canal, ok? E é isso aí, galera. Um super beijo. E tô feliz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto